Porra, vocês arrebentaram meu carro, nem terminei de pagar, cara. Ainda mais nessa crise que tá instalada no Brasil. Eu vou ter que me vingar. Caralho, caiu igual papel. Como é que esse cara não morreu, mano? Minha mira desenhou ele. Easy. Easy! Caraca, rapaziada! O que aconteceu aí? Fala, rapaziada! Muito obrigado aí pelo apoio nos últimos vídeos. Essa semana tem tido vídeo novo todos os dias, praticamente. Às vezes até duas vezes por dia que eu tenho voltado a gravar a COD. Sempre postando à noite, né? Quando saem os vídeos do COD. Então, se você puder deixar aquele like nesse vídeo aqui também. E chama toda a sua família pra assistir, cara. Bota até o cachorro pra assistir essa porra. Que vai ser a revanche em Miramar. Faz tempo que eu não ganho uma partida em Miramar. Vambora, família. Solo versus squad. Vou cair ali na mansão. É... no pecado. Vou tentar pegar aquele carro... Como é que é o nome daquele carro, cara? O carro lá vermelho lá. O carro vermelho é o carro dourado. Bora, família. Ué, onde é que eu tô caído? Peraí. Ué, cara, por que minha marcação foi pra lá? Eu não tinha mar... Meu Deus, eu... Olha aí, eu fico me distraindo. Olha a merda que deu. Porra, galera. Que merda, hein? Dez horas depois que eu tô chegando aqui. Porra, devo ter perdido muita kill, viu? Retardado. Como é que, cara, toma dois tiros na cabeça e não morre, velho? De AKM? Esse jogo aqui é inacreditável, mano. Tem coisas que acontecem aqui que eu vou te falar. Você só procurando em algum filme, ficção, porque não tem como ser real, não. Se bem que o jogo não é real, meu porra, me aberriu aí. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria acontecendo. Vídeo todo dia no canal, ninguém tá entendendo. Rapaziada, se eu puder compartilhar o vídeo com algum amigo seu, algum amigo que curte um Free Fire. De repente, ele gosta de assistir uns jogos diferentes aí. Diferente não, até que é bem parecido, mesmo estilo, né? É o mesmo estilo de Battle Royale. De repente, ele gosta de assistir outros jogos além de Free Fire. Então, você compartilhando o nosso vídeo, porra, vai estar ajudando a gente pra caramba. E algum grupo no Facebook ou no WhatsApp. Ou diretamente pra algum amigo seu. Porra, olha lá. Encontrei esse canal agora. Tem muita gente nova chegando no canal. Então, porra, tu compartilha com algum amigo seu. Porra, olha o canal lá que eu achei no YouTube esses dias. Maior doideira. Se inscreve lá. Aí teu amigo vai falar. Porra, mané. Tu é foda. Onde é que tu achou esse canal? Ah, apareceu nos recomendados pra mim. Apareceu nos recomendados pra mim. Se inscreve lá também. Ele, porra, vou me inscrever também. Aí você já fortalece a amizade com teu amigo. Além de você fortalecer o canal. Tu ainda fortalece a amizade com teu amigo. Vamos seguir ali pra frente. Direção San Martins. Que é um pesadelo. Maluquinho ali, mané. Balinha comendo aqui pra frente. Eu não vou andar muito por dentro da cidade, não. Mas vamos dar uma chegada lá. Vamos ver o que que rola aí. Vamos dar uma chegada aqui mais pra... Pra dentro da cidade. Vamos ver o que que tá rolando aqui. Tem que pegar um drop. Garantir um... Um capinha 3 pra não tomar só um que é outra. Tomei um tiro de outro lado. Em que universo tu acha que vai aguentar trocar de frente comigo? Cadê o cara que eu matei? Sua mãe vai amar e você nunca vai esquecer. Ah, moleque. Um pubzinho é muito bom, mané. É muito bom começar o dia jogando pubzinho. Logo pela manhã. Logo pela manhã. O que que eu faço aqui agora, hein? Eu não posso encarar essa cidade, cara. Sinto muito. Não vou entrar pra dentro dessa cidade de forma alguma, mané. É mais fácil chover vaca do que eu encarar essa cidade aqui. Muito lugar pra se esconder, muita janela, muita casa. Isso não é comigo, mano. Prédio. Pior é impossível, cara. É a mesma coisa no Code Warzone, cara. Aquela quantidade de prédios naquele jogo lá. Pelo menos não tem tanta janela, né? Nos prédios. Já pensou, cara? Tu mete um Battle Royale. Mete um prédio. Com 800 janelas. Caraca, a galera vai falar. Gente, o que que eu tô fazendo aqui, mané? Enquanto uns vão rushar e morrer, outros vão ficar num prédio. Debaixo de uma janelinha, esperando ver alguém. Acho que ninguém veio nesse Drop, não. Puxa. Já era pra eu estar com umas 15 kills, mané. Cair atrasadaço. Pegar minha Grozinha aqui, que a Grozinha é o terror, mané. A Grozinha tá o terror. Cara, a música aqui tá tocando, mané. A galera tá em ritmo de festa, mané. Ritmo de festa. Deixa aí nos comentários, galera. Vocês curtem o Codezinho Mobile? Deixa aí. Quero saber se a galera curte. Se tem gente aqui no meu canal que só joga Code. Eu tô pensando em voltar... Eu vou lá nesse Drop aqui, que esse cara pediu. Vou tentar ir, né? Deve ter pedido lá do outro lado do mapa. Eu tô pensando em voltar com o meu segundo canal. Aí eu não sei se eu posto PUBG lá. Se eu posto um PUBGzinho lá. Ou se eu... É... Ou se eu posto o COD. Eu tô... Tô curtindo também jogar um CODzinho, tá ligado? Um belo roiado do COD. Tô curtindo. Tem coisas lá que são um pouco... Beleza, galera. Porra, vocês arrebentaram meu carro. Nem terminei de pagar, cara. Ainda mais nessa crise que tá instalada no Brasil. Vou ter que me vingar. Caralho, caiu igual papel. Como é que esse cara não morreu, mano? Minha mira desenhou ele. Easy. Easy. Caraca, rapaziada. O que aconteceu aí? Todo... Eu pensei que era o amigo deles, mano. Vou finalizar porque o amigo de vocês não vem. Sonic de Mongoloid. Cadê o amigo de vocês, galera? Porra, passou um trem aí. Caralho, pensei que era o amigo deles. Não é, mano. O que que tá acontecendo aqui? E aí, parceiro? Opa! Na merda? Ah! Amigo deles aí, ó. Gente, o que que tá acontecendo nesse jogo? Vocês vieram tudo pra mim? Que maravilha! Maneira. Maneira essa parada de trocar de mira. Caralho, os cara, os cara apanharam aqui firmão naquele naipão, naquele naipão, surra naquele naipão. Ah, Grosso não tem só silenciador, né? Eu vou com ela assim mesmo. Também, se tivesse compensador na Grosso, ia ser escroto. Sempre que me quero, não tá disponível. Arrebentaram meu carro, e agora? É só não passar na frente de um squad. Falando em squad, ó. Ai, socorro! Vai, ai! Um ficou de base. Ó o senhor bot. Vou dar só doisinho pra eles virem salvar. Vem me salvar, não me derrubar aqui, vem me salvar, dá tempo, eu tô cover. Eu tô cover. Se fodeu. Eu vim aqui pra você botar o DVD no teu cu. Humilhados, humilhados. Caraca, me derrubou, dá pra salvar, gente. Caralho, os caras vieram nervosos, veio o cara nervoso dentro do... Veio o cara nervosão, mané. Caralho, achei que era bot, não é bot não, ela pegando cover. Tá maluco? O cara botou a carinha pra fora da janela. Vamos pegar ele, família. Não imaginava que era o melhor jogador do mundo. Top 1 global, mas conhecido. A galera comentou no canal sobre aquele Omega Legends. Eu tô querendo gravar, rapaziada. Mas eu vou ter que gravar no Android, porque... Não tá disponível pra iOS. Eu ia esperar o lançamento global, mas eu tô querendo muito testar. Então eu devo baixar ele no MePad. É... E postar ou domingo ou segunda, né. Porque domingo geralmente não tem... É... Não tem tanta view o canal, né. Não sei por quê. Isso aí já é desde sempre. Domingo, não sei. Acho que a rapaziada fica ou comendo churrasco, ou pedindo dinheiro na rua, ou fazendo outra coisa. Geralmente dá uma queda nas visualizações. Então ou eu posto domingo ou segunda. Eu acho que eu vou postar na segunda. Lá pra segunda. O foda de demorar muito tempo de postar esse estilo de jogo recente, é que meio que dá uma queda no hype, né. Então... Eu vou postar o mais rápido possível. O foda é gravar Android, né, gente. Eu sei que muitos de vocês usam Android, mas é que o iOS é mais prático, né. Tu faz tudo muito mais rápido. O meu Android, ele não tem... Eu não consigo capturar, né. Usar a capturadora nele. Por isso que dá... Eu acabo tendo esses problemas todos. Ah, é mó gambiarra pra gravar. Agora eu não sei pra onde eu vou. Vou ficar rodando de carro procurando alguém. Vamos ver se eu dou uma sorte aí. Cara, será que é squad de China ou é brasileiro retardado? Eu acho que as duas possibilidades são viáveis, já que os servidores são misturados. Onde já se viu, cara. Um jogo de tiro, ter servidor misturado. Mas também, cara. Tipo, tu não tem player, né. Tem que misturar, não tem jeito. Caralho, eu não acredito que fechou nessa cidade maldita, cara. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. 21 a kill, cara. E eu caí todo zoado na partida. Se eu tivesse caído certo... Perdi uns 10 minutos só andando no mapa. Beleza. Vamos subir aqui, mano. Ai, galera. Vou te contar. Não sei se eu... Se eu encosto lá e rusho nesses caras. Agora é aquele tempo que a gente fica aqui, ó. Tentar ficar só marcando, né. Derrubei aí. Dar mais uma queda pro cara. Pra ele ficar tranquilo. Ninguém. Ninguém ao redor. E eu ganhei a kill do cara que eu derrubei. Tava com 21. Ou eu derrubei alguém por aí e ganhei agora. Não pode fechar nessa cidade, cara. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu vi lá o comentário do pessoal sobre assistência de mira. E a galera que comentou falou que... Ah, ministro. Não tô sentindo puxar. Outras pessoas falaram que sente. Eu acho que é de aparelho pra aparelho, rapaziada. No iPad não tem assistência de mira. Não funciona. Só no TDM. No Battle Royale não tem. É zero. Então foi só pra tirar essa dúvida mesmo com vocês. Caraca, cara. Eu não acredito, gente. Que eu vou ter que ficar nessa cidade. Tudo que eu não queria. Tudo, tudo, tudo que eu não queria era isso. San Martins. O inferno. São Martins acaba sendo um lugar que você tem que dropar, né, cara. É bom você dropar, assim, do paraquedas pra treinar aqui. Essa cidade. Toda... O avanço em todas as cidades você tem que treinar, cara. Bootcamp. Todos esses lugares. E a questão é eu não jogo muito... Fiquei muito tempo sem jogar, né. E também não... Não jogo muito Miramar. Embora eu goste do mapa. Opa. Vou dar pelo menos no capa. Vai tomar no cu. O cara sabe que vai tomar tiro, velho. Desviou do tiro. Ah, se eu tivesse de AWM, mano. Ah, tá dançando. Toma na boca aí, seu otário. Seu merda. Joga porra nenhuma e quer dançar pra cima de mim. O que? O cara é imortal, mano. Olha pra isso, velho. Olha pra isso, meu irmão. Olha pra isso, cara. O cara tomou três tiros na cabeça. Três? Dá não. Ah lá. Não dá pra jogar esse jogo não, cara. Você joga com pessoas de outro universo, cara. Olha esse delay, velho. Tu toma tiro, você não tem como. Você não tem tempo hábil de responder ao tiro que você levou. Aí acontece isso aí, tá ligado? Tu toma um tiro e não dá tempo de você desviar. Porque você, na verdade, você já tomou os dois. Mas como o ping é muito grande, não aparece que você tomou. Você não tem tempo. Tchau.